A Defesa Civil de São José do Rio Preto emite este alerta de temperaturas altas aí em torno de 35 graus, no sentido de as pessoas se precaverem e não se exporem tanto tempo ao sol, hidratarem, tomarem muita água. Além da temperatura alta, nós estamos também com umidade relativa do ar muito baixa, abaixo até dos 20%, alguns dias até em torno dos 10%. Isso é muito seco, então toda a hidratação, toda a reposição de líquidos em ambientes fechados, colocar toalhas úmidas também ou umidificadores de ambiente. E também essas temperaturas altas aumentam os riscos de incêndios em cobertura vegetal, em vegetação, em mato, nas nossas florestas que temos aqui em nossa região. Por isso, não coloquem fogo para limpar terrenos, baldios, limpar folhas que caem em abundância nessa época do ano, porque fagulhas, brasas acesas podem ser transportadas pelos ventos que estão fortes nessa época do ano e alcançar aí uma pastagem, um canavial e dar início aí a um incêndio que vai se tornar um incêndio incontrolável, trazendo um grande prejuízo para o meio ambiente, para a fauna, para a flora e também para empresários e setor público também. Então, evitem toda e qualquer prática e denuncie também, vejam o telefone da guarda municipal de sua cidade, aqui em Rio Preto é o telefone 153, é uma prática criminosa, é crime ambiental, atear fogo. Então, colabore, porque a segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos também. Então, colabore, porque a segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos também.